Oi gente, aqui é o Leo e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer um lançamento da Asa Parfums, que eu já considero um dos perfumes mais poderosos da empresa. Quer saber tudo sobre ele? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações e vamos embora. Ele é da linha Asa Niche Premium de 55ml, vem com essa apresentação aqui muito bonita. O perfume vem acomodado assim nessa caminha. O frasco acompanha a apresentação, o nome dele é Cherry Cream, que é inspirado no Carmina, uma fragrância lançada da Creed, em 2023. Mas será que ele é o que, gente? É masculino, é compartilhável, é feminino? A gente vai saber um pouco adiante sobre isso. A pirâmide olfativa é composta de cereja preta, safrão e pimenta rosa. No corpo tem a rosa de maio, a peônia, a violeta e a madeira de cachimir. E de fundo, almíscar, ambroxan, mirra e olíbano. Eu já comentei em alguns vídeos que eu não sou super fã da nota de cereja na perfumaria. Mas olha, essa cereja preta, ela vem sendo trabalhada aqui de uma forma bem diferente. É uma cereja multifacetada. Tem essa saída frutada, cítrica, que na minha percepção não aparece somente cereja. Tem adornos frutados, que eu não consigo identificar exatamente qual seria essa outra fruta, mas que pode ser também uma forma da cereja estar sendo trabalhada de forma diferente. Porque neste blaste inicial, ela sai junto com a safrão e a pimenta rosa, que traz ali um toque levemente adocicado, mas também, ao mesmo tempo, fresco, que depois que vai evoluindo, vem mostrando essa nuance que não demora muito. É floral, da rosa, da peônia e mais um pouco adiante, da violeta. Não é uma fragrância que se comportou de forma talcada na minha pele, mas muito mais sempre frutada e floral. Isso foi a experiência que eu tive na minha pele. Mas eu tenho três fitas olfativas, essa que eu estou borrifando agora, uma que eu borrifei ontem e uma que eu borrifei logo cedo. E nas três etapas, o perfume está de forma um pouco diferente. Ou seja, como eu mencionei, ele tem evolução. Vai passando por esse lado inicial frutado, que não é abandonado. A cereja é multifacetada, porque nesse início ela traz essa nuance frutada, junto com o aspecto levemente especiado. Depois, uma cereja mais floral, com a rosa, que é muito protagonista, mas que a peônia aparece ainda um pouco mais do que a rosa. E à medida que o tempo vai passando ainda, vem trazendo um certo aconchego, que eu acho que é da madeira de cachimim, junto com a almisca, que traz esse lado bem confortável, elegante, sofisticado, mas também até mesmo sedutor. A base, eu vou pegar as outras fitas olfativas ali, para pegar a evolução do perfume, só um instante. Esse daqui eu borrifei ontem, está bem diferente. E esse daqui eu borrifei logo cedo. Aqui, ele ainda traz esse lado um pouco menos intenso, no sentido de, não é de projeção, tá gente, que isso fica bem claro. Mas intensidade, assim, de ser encorpado. Ele não está tão encorpado como aqui. Na evolução, na secagem, já de um dia para o outro, ele apresenta um aspecto da mirra, do olíbero, mais pesado, quase que resinoso, levemente incensado ali, na evolução. Ele não abandona o aspecto floral, não abandona a cereja que ela vem, como eu falei para vocês, parece meio que mutante, sabe? Pelo menos na minha percepção, ela sai de um jeito, ela evolui de outro. Ela vem trazendo no início um aspecto mais frutado, depois ela vai modificando, tem alguns momentos que ela até deixa de ficar com a característica mesmo da cereja, mas muito mais um aspecto frutado, que me fez gostar. Porque eu não sou super fã, como eu falei para vocês, da cereja. Mas ela vem aparecendo durante todo o percurso, que o perfume vai evoluindo, que eu vou falar para vocês, pasme, é um perfume que tem uma fixação, assim, a perder de vista, tá? Mesmo depois que eu tomei banho, eu ainda sentia resquícios do perfume na minha pele. A projeção é bem forte e até, de certa forma, invasiva. O perfume que eu borrifei, assim, dei, sei lá, seis borrifadas, sete borrifadas, fui para o trabalho, as pessoas comentaram, nossa, seu perfume é forte, hein, Léo? De longe, tá? Tinha gente sentindo o perfume. Sobre qual a classificação do perfume no sentido de ser masculino, feminino ou compartilhável? Lá, ele é considerado feminino. Mas eu, eu, particularmente, usaria essa fragrância. Mas eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Eu cheguei e fui borrifar nas meninas, na pele das meninas. E fui e falei, deixa eu borrifar aqui na sua mão também, Yuri. Ele, não, não, esse é feminino, né? Eu falei, tá, mas deixa eu borrifar. Não, é compartilhável e tal. Fui borrifar na mão dele e ele falou, hum, é gostoso, né, perfume bom e tal. Mas, realmente, os outros, as outras pessoas comentaram que, ah, esse perfume é feminino, né? Então ele tem uma característica feminina, principalmente na saída, tá? Que foi o momento que eles estavam ali, né? Acabei de borrifar o perfume. Ele traz esse aspecto frutado, floral, vendendo um pouco mais para o lado feminino. Mas, à medida que o tempo vai passando, eu avaliei como se fosse uma fragrância que pode ser compartilhável, que pode ser utilizada por homens, mas é feminino, tá? Ele é classificado como feminino. Então, se você não gosta de fragrâncias que podem prender, ah, não tô falando que parece, tá? Mas, Baccarahouge, né, que tem muita gente que acha muito mais feminino. O Itália, da GGOF, que muita gente acha mais feminino e várias outras fragrâncias. Então, talvez esse perfume não seja para vocês. Eu mostrei principalmente a apresentação dele, porque é uma excelente opção para você presentear sua namorada, sua mãe ou qualquer outra pessoa que goste de fragrâncias com essas características, né? Ele, em todos os comentários, todos não, mas a maioria dos comentários que eu li, disseram que o perfume se parece bastante com o Delina, mas que ele não chega a ser redundante, que ele tem o próprio caminho dele, tá? Então, se por acaso vocês gostam do Delina, né, conhece sua esposa, sua namorada, ou quem quer que seja, goste do Delina, a chance de gostar desse perfume pode ser grande. Mas, como sempre, eu gosto de indicar que vocês comprem um Decam. A própria Asa tem o Split, né, com a volumetria menor. A gente estava editando o vídeo e percebi que o finalzinho ficou sem áudio, o microfone acabou, a bateria, vou ter que fazer sem microfone mesmo, talvez fique um ruído aí, mas eu não vou ter tempo hábil para conseguir gravar novamente, então vamos lá. Ocasiões para utilizar a fragrância. Já disse que é uma bomba atômica, que projeta muito e chama muita atenção. Então, eu indicaria com certeza para baladas, tá? Festas, lugares abertos, que você queira chamar muita atenção. Clima, mais ameno, frio, eu acho que no calor ele vai ficar enjoativo, vai incomodar. Léo, quero utilizar, sei lá, uma borrifadinha, será que rola? Mais uma vez, eu recomendo que vocês comprem o Decam, que vocês façam o teste, o teste, né, talvez uma borrifada, duas no máximo ali, em um clima, em um clima não, em um ambiente climatizado, pode ser que funcione. Mas, com certeza, a Asa trouxe aquilo que a galera gosta, né, que o pessoal ama. Eu sei que tem muitos rapazes aí, muitas pessoas que gostam de uma característica mais floral, de perfumes que tendem a ficar, assim, compartilháveis, que pendem um pouco mais também para o feminino. Tem gente, até, tem pessoas que consomem esse tipo de perfume, mas, realmente, ele foi feito, acho que especialmente para as mulheres. Então, se vocês quiserem presentear, é uma apresentação linda aqui, vocês estão cansados de saber, eu mostrei ela aí para vocês. É um custo-benefício maravilhoso, vocês sabem que, principalmente, nessa linha premium da Asa, né, não vem, não que na outra, mas, assim, são fragrâncias com muita qualidade, né, uma qualidade de matérias-primas incrível. Eu não vou conseguir falar para vocês sobre similaridade, não consegui o perfume há tempo, né, mas, levando em consideração o histórico que a Asa tem, né, nos proporcionado, nos trazido, nos entregado, a gente consegue meio que mensurar que, certamente, é um perfume que é muito similar, né. Assim, vou deixar o cupom de desconto fixado nos comentários também, na descrição do vídeo. Eu quero pedir para vocês também, se possível, hypem o vídeo, tá, para que o vídeo seja entregue para mais pessoas. Curtam, inscrevam-se no meu canal, tem um botão aí embaixo, valeu demais, quem puder dar aquela ajuda. Eu vou agradecer bastante, se não puder, está tudo certo. Desejo uma excelente semana a todos, um beijão e até a próxima.